Superbrumatéria Transparência do nascer Surge numa férrea Imponência de viver Capião da serra Voando livre no horizonte Enquanto a chuva desce lá nos montes Vejo lá na serra homens Caçando arvoantes Visam lá de riba Outros colhendo nas vazantes Violeiro quebra O silêncio com a viola E a lua teimando Em confundir-se com a aurora Gado na serra Passando o dia inteiro Um velho fogareiro Lá no canto aquecer A chama da unidade Noite de festa acende o candeeiro Que chama o violeiro Pra cantar umas canções Que falem de saudade Noite de festa acende o candeeiro Noite de festa acende o candeeiro Sempre guardarei refrões Pra vida lá na serra E o sentimento forte Por ser filho dessa terra Meu serrote preto Sempre vive em minha mente Enquanto o sol por lá for renascente Gado na serra Gado na serra Gado na serra Pastando o dia inteiro Um velho fogareiro Lá no canto aquecer A chama da unidade Noite de festa acende o candeeiro E chama o candeeiro E chama o candeeiro Pra cantar umas canções Que falem de saudade E chama o candeeiro Lá no canções O candeeiro E chama o an пока